Um frio do seu corpo se apodera, já lhe pesando o invólucro terreno, vislumbrando de luz brilhante esfera e arrodeando um vento mui e sereno. De quase tudo, Inês já se esquecera, do crinho tão mesquinho e obsceno, sobre si cometido, injusto e vil, pela ausência de defesa mais viril. E eis que uma brisa leve e luminosa separa só a mente a alma pura, do corpo inerte de quem já foi formosa e transformada em alma de grandura. Alma só de amor feita e preciosa, que no alto firmamento e ternadura, já sabe Inês que ao mundo não pertence, mas mais sabe que o amor à morte vence. Em vão, o amado esposo Inês procura, numa demanda que ainda há de demorar, nunca esquecendo a triste morte sua, invadi-o a vontade de abinhar. Pois Pedro vagueia ainda na loucura, da sua Inês os algozes encontrar. E tão severa irá ser o castigo, que juntar-se a Inês no céu estará em perigo. E segue Inês, em mil almas buscando, aquela que da sua é a metade, em busca do amor nunca cessando, para encontrar quem sempre sou ser algo. Por vezes, com uma água se enganando, mas sempre dando voz a tal vontade, no reino de quem já partiu perdida, pois aquele que ela ama ainda tem vida. E às voltas, nas esferas celestes, sou o sagrado olhar da previdência, em busca do seu Pedro sempre prestes, que da vergonha faz corar a desistência. Feitas de luxo, suas itérias vestes, só do amor sente forte a consistência, esperando o reencontro desejado, só pelo humano a história adiado. Mas o tempo, na itérea transcendência, de uma outra forma passa, mais veloz. Liberta o casulo da imanência, a estenda de Pedro Romano dá uma voz. Voz que clama em tão bela cadência, não só nele pensando, mas um nós. Duas almas se fundem em esplendor, que há a quinta estrela chame, eu chamo amor. Legenda Adriana Zanotto